Hello English Students! Eu sou o Professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas de Skype para todo o Brasil a preços acessíveis. Caso você esteja interessado, entre em contato com a gente. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para as palavras amazing, awesome e great. Essas três palavras significam ótimo. Are you ready? Let's go! Repita o termo em inglês. Splendid, wonderful, overwhelming, stupefying, staggering, unpredicted, thumbs up! Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. E para quem quiser aulas de inglês pelo Skype, entre em contato com a gente. Keep studying English! See you next video! Bye bye! Tchau! 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 Tchau!